Mas você é louco, vendedor? Você tá vendendo o bagulho por 100 conto quebrado? Você é maluco? O videogame mais caro da Feira do Rolo, né, pai? 3 Nintendo Wii no precinho de metaverso, mano. Aqui vai ser mais caro que um Play 5, mano. Ó, um Mega Drive branco churrasqueira da Tectoy, mano. Esses cartuchinhos aqui é brinde do canal, é isso? 200 conto, oportunidade. O que vocês acham aí, gente? Confia, né? 3 anos de garantia, você falou? Alguém sabe o nome desse jogo? Põe no comentário aí pra nós descobrir aí, ó. São 6 horas da manhã. Bora lá pra melhor Feira do Rolo de São Paulo. Ô, rapaz, outro avião aqui na Feira do Rolo, pai. Mas não para de passar avião aqui, ó. É, canalha, se liga aí, ó. Há um tempinho atrás eu mostrei um vídeo aqui no canal com várias caixinhas do amor, tudo jogado no chão, igual essa daí, ó. Mas a banquinha dos pais aqui, ó, os caras estão representando. Tá? Outro nível aqui, ó. Só moambinha de qualidade. E outra. Agora não tá no chão, nem tá na mesinha. Agora, mano, é metaverso, pai, ó. Tudo em cima das prateleirinhas. E eu vou mostrar pra vocês como que a firma dos caras mudou. Tem, olha, uma outra assim jogada no chão, mas, ó. Os caras estão com as banquinhas rei aqui, ó. É, cara, é disso que eu tô falando, mano. Os cartuchinhos de mega, tudo baratinho aqui, ó. R$ 23,00, R$ 20,00, R$ 12,00, R$ 28,00, R$ 25,00, R$ 12,00 aqui, ó. Tem uns de R$ 10,00, R$ 18,00, R$ 22,00, R$ 25,00. Só um precinho legal, precinho acessível, camarada aí, ó. E outra. Olha o Neogel Monstro aqui, ó. Mano, videogame mais caro da Feira do Rolo, né, pai? E, ó, funcionando. Aqui os caras motam, cobram, masturam e deixam o like, mano. Rapaziada, olha só a oportunidade do Metaverse que a gente achou aqui, ó. Outro avião na Feira do Rolo, mas não para de passar o avião aqui em cima, ó. Tem até um urubu ali, ó, roubando a cena. Põe o urubu no comentário, pai. Isso é maluco, o avião foi embora. Foi cada um pra um lado. Justo na hora que eu achei essa oportunidade aqui por R$ 5,00, você falou? Quanto que é? Não, é verdade. Olha o Diego aí, ó. R$ 10,00, ó. R$ 200,00 quanto mesmo é Feira do Rolo aqui mesmo? Mas por que tá tão barato assim? Menos os chips especiais, né? R$ 200,00 quanto essa oportunidade? Não, por isso. E o Super Nintendo tá quanto? O Super Nintendo com um jogo de R$ 300,00. Então o Everdeb tá mais barato, versão da China? É. É, cara. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. O preço aqui, opa. E o frete grátis ainda, né? Vindo buscar, né? Os inscritos do canal aí, ó. Esse é verdade, é melhor que aquele vermelhinho que você tava. Não é que eu tava, não. O cara tava lá. R$ 200,00 quanto oportunidade. O que vocês acham aí, gente? Confia, né? Três anos de garantia, você falou? É, cresci de shopping. Não, é de metaverso. É, metaverso. Agora é metaverso. Esses vendedores patofuros. É, então. Só pra você ter uma ideia, tá em cima da banquinha, tem tenda, tem um Wi-Fi também, né? Com certeza. Tem um alquim gel. Cadê o alquim gel? Cadê o alquim gel? Esse aqui é diferenciado do rolê, mano? Esse aqui era quando a Tectoy tava regredindo. Não era nem na nova fase. Era regredindo a fase anterior ainda. Tá na merda. Quantos são os valores dessa oportunidade aqui? R$ 180,00. R$ 180,00. R$ 180,00 só de raiva, gente, ó. Controlezinho parecendo um stick de frango. E aqui parecendo uma torradeira. Rapaz, se eu falar pra vocês a chama aqui, ó. Outro avião na feira do rolo, mano. Cê é maluco, véi. E olha só. A chama aqui um gêmeos. Um gênios, né? É gênios, né? Gênios. E olha esse Play 2 aqui, ó. Tá em cima da base. Essas bases aqui do Playstation 2 é legal, hein, mano? E tem vários modelos. Tem uma que tem encaixe pra você colocar os CDs. Tem outra que tem encaixe pra você colocar o CD, o controle. Tem uma que tem encaixe pra luzinha. Esse universo aqui de multitapos de Play 2 é maravilhoso, mano. E aqui, ó. Olha o controle de super aqui diferenciado. Agora esse aqui tá roubando a cena. Quanto que dá um desse aqui, pai? Um fã com o computer? Esse daí eu tô pedindo 200 nele, Boa. 200 quanto? 200 nele, ele tá sem fonte. Aqui vai no estado de nervo, então. Aqui é a vida em perigo. A vida em perigo. 200 quanto só de raiva, né não, pai? O que que cê acha? Vale os 200 ou não? É, dá pra arriscar, né? Dá pra arriscar? Se estivesse no chão assim, era mais barato, né? O que que cê acha? Era bem mais barato, né? Ali fazia uns 150. Ele fala, não, fazia uns 150. 110, assim. 110, né? É porque o frete já é grátis, né? Eu já tô aqui, né? Então, não gasto muito. Você quer ver a diferença de preço? Ô, rapaz, achamos aqui outro avião na Feira do Rolo, mas não para de passar avião aqui, mano. Caramba! É toda hora. É toda hora. É 200 reais, cê falou, né? Entendi. Cê quer ver? Cê tá vendo? Ó, aqui é 200 conto. Vou provar pra você que se estivesse no chão era mais barato. Quanto que é esse serrote aí? 5 conto, tá vendo? Não se engane, gente. Não se engane. Um é pra raspar a canela, outro é pra serrar a canela. Pode pegar a teta lá, hein, velho. Olha lá, a tranqueira que nós achamos aqui, ó. Quando é entrega de domicílio, quando a gente vai entregar em alguma casa, é entrega de domicílio. E quando a gente vai entregar lá no carro, é o quê? Entrega de um carrinho? Você tá fazendo Uber agora? Tô fazendo Uber. Esses cartinhos aqui, é brinde do canal, é isso? É, pode pegar. É mesmo? Não, pera, deixa eu ver se tem mais aqui. Acabamos de ganhar aqui, ó, uns brindes do canal aqui, ó, do JK. JK, JK, que loot! Achamos o joguinho de Dreamcast aqui, ó. Oitavo Vigilante, como é que é? Ele é uma mistura de oitavo Vigilante com 007, com GTA, os caras já estão misturando. Alguém sabe o nome desse jogo? Põe no comentário aí pra nós descobrir aí, ó. É só colocar no... Eu vou tradutor. Eu vou fixar no comentário. É só colocar... Vamos colocar agora pra ver. Não, o inscrito vai colocar no comentário. Eu vou fazer, você não manda de mim. Tô bem ignorante. Eu não mando de você mesmo, não. Agora é só assim, agora. Eu tenho que falar pra mim e não fazer uma coisa. Eu falo, não, eu vou fazer, você não manda de mim. E agora sim. É igual quando eu quero vir aqui e comprar, você fala assim, não, não comprar, não. Eu vou comprar, você não manda de mim. Você não compra de mim? Esse DJ Hero, o seu, você tá saindo quanto? 130. 130? Um jogo. O mundo ainda não sabe disso, mas isso aí é um obsessório incrível. Por quê? Você joga isso aí? Opa, eu tenho. Ó, gente, controle de Wii. É Wii? Que controle que é esse aqui, JK? Esse aqui é de que vídeo é game, mano? Qual? Esse aí? É. É só a marca de... De todos? Vou perguntar logo pro JK que tá bêbado, mano. É foda. Esse controle é do quê, mano? É Xbox One, PC, Play 3. Pode ser que... Ah, tá vendo? Menos que o Switch, que o JK disse. O único que não é, pô. Olha, tem moeda. É, cara, tem aquela moeda, rapaz, ó. É do maluco ali, é do Marcelo. Tão vendendo moeda na Feira do Rolo. É, cara, esse é o Brasil que eu quero. É dinheiro pra tudo do outro lado aqui, ó. Acabei de encontrar aqui, ó. Olha as oportunidades. Um Retron 5 na Feira do Rolo. Um Retron 3 em 1 HD na Feira do Rolo. Um bongo de Gamecube. Isso aqui é melhor que uma Virgem, pai. Olha que bagulho louco, mano. E olha só o que a gente encontrou aqui, ó. Encontramos três Nintendo Wii no precinho de metaverso, mano. Aqui vai ser mais caro que um Play 5, mano. Confia, pai, confia. Não é nada. Vai, cara, vai. Fala pra nós aí. Quanto tá saindo a oportunidade dessa aí? Começou pelo preto, depois o azul, depois o vermelho. Ó, o precinho, ó. 400, 450, 450, vai embora. Só porque você tá filmando. É, cara. É porque eu tô filmando. Se não vier, 500 de edições de aniversário azul. Mas aí 450, 600. Mas não dá pra fazer os três por mil? Conversando, né? É, tá vendo? É, gente. Prete grátis. A raiva da hora do momento. E o Retro 3 desse aqui? Tá saindo quanto essa oportunidade? É, mil. Mil reais? Eu acho que é 900. 900. E o 5? Esse aqui é um e meio. Um e meio. Tudo novo. Não se engane, gente. Só lembrando, pra quem tá emocionado, o Retro não funciona Everdrive, né? Isso. Eita. Diz que não, né? Diz que não funciona. Eu já ouvi algumas pessoas falando que não funciona Everdrive, né? O que é uma pena, porque se funcionasse Everdrive, seria o videogame perfeito de todos os tempos, né? Tem bastante, né? É, porque se você comprar o Retro e 5 Everdrive, colocar o 5, ligar e funcionar, você tem toda a existência Retro, né? Eu ouvi falar também, né? Mas o Wii, ele faz isso, né? E tá 400 contas, mas é barato que o Retro, né? Tá. Se eu comprar 3 Wii, não dá um Retro. É, né? Você tá vendo aí, ó? É, é o primeiro. É, caramba. Vida em Perigo. E que ama? É, os caras não me esclama do cara. Alguém sabe o nome desse jogo? Põe no comentário aí pra nós descobrir aí, ó. E agora chama essa aqui por 50 conto, piratinha. E o vendedor tá lutando pra vender por 40, é isso? 40 conto vai? Já vai. Frete grátis, né? Vindo buscar, né? Tando aqui. Tando aqui, já as oportunidades, mano. E olha só, a chama aqui, um Super Nintendo quebrado por 100 reais no chão da Feira do Rolo, pai. Tá funcionando, mas tem que arrumar. Funciona, mas tem que arrumar, mano. Só. Vende... Mas sem conto, só a cabeça? Só o aparelho. Mas por quê? Gente, não tá no chão, não. Tá em cima do plastiquinho bem fino, tá? Só a cabeça. Só a cabeça. Sem conto. Mas, ó, tá sem imagem, mas dá áudio. Então tá sem imagem, sem som. Ó, gente, não se engane. Ele liga. Rapaz, olha essa oportunidade aqui, sem conto aqui. Mano, ele liga. Oxi, se você apertar aqui, vai acender a luzinha lá, então. Acende o LED vermelho. Acende o LED vermelho. Aí, gente, a salsicha que lute, ó. Oportunidade tá aí, ó. Cai quem quer no golpe. E esse Play 2 seu aí, ó. Esse aqui é o bonitinho. Fala 20. Fala, fala. Pelo amor de Deus, fala 20. Metaverses. 400 reais. Metaverses? Original. Ó, pai. Não, não. Segura, segura, segura. Ó, original, a base. É, cara, ainda é qualquer coisa, não. E tá lendo o jogo original, hein, pai. Eita, peste. Aí, roda o quê? Play 1, 2 e 3? Só Play 2, pai. Só Play 2 mesmo? Aí, 400 conta? E aceitou o PL. E aceitou o PL. É, cara, aí. Tô falando o seu. Controle original, série A. Controlezinha, série A. Gente, tem que falar que é série A. Série A. Porque série A é mais caro. E aí, o pessoal... É, não, tem que... O pessoal chora. Não, tem que... É, a culpa é dos youtubers babacas que ficam filmando a feira. Manda um salve aí, meu querido. Não dá nada. Ó, a culpa de quem que é aí, ó. Os youtubers. Os youtubers babacas ficam filmando a Feira do Rolo aí, ó. Nós estamos aqui, pai. Aqui, ó. A Feira do Rolo tá estralando aqui, ó. A salsicha que lute, ó. Aí, eu quero mais baratinho. Tem uns reais, pai. Esse, porque é prateado, é 400. E esse aqui é 300 conto só de raiva, mano. Eita, peste. Jogo de praia ruim, pai. Mas você é louco, vendedor? Você tá vendendo um bagulho por 100 conto quebrado? Você é maluco? Não, mas tem que arrumar, só. Tem que arrumar. Não dá nada, pai. Se inscrito que lute. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Chegamos ao final de mais um vídeo. Bora agora pro nosso saldo final aqui, ó. Gostaria de agradecer o JK, que ele me presenteou aqui. Ele me deu dois chips, né? De Mega Drive no estado de nervo. Tudo arranhado. Olha o estado disso aqui, mano. Meu Mega Drive vai pegar fogo na hora que eu vou fazer os testes, né? E eu queria saber a sua opinião, né? Gostaram desse vídeo? Se você acompanhou até o final, põe unha do gato no comentário, que eu vou deixar um coraçãozinho. Não se esquece de se inscrever. Deixa o seu like. Porque esse vídeo é uma estreia. E eu tô acompanhando a estreia desse vídeo aqui no chat, ao vivo aqui. JK, valeu, brigadão. É nóis, tamo junto. Uhul! Para mais conteúdo de qualidade, chips de origem duvidosa e o JK me perseguindo na Feira do Rolo, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Faça igual essa galera bonita aí que tá apoiando o canal. Veja os últimos vídeos. Os cards estão na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! Tchau, tchau. E aí tchau, tchau. Tchau, tchau.